Boa noite, hoje são 6 de julho de 2021, pouco mais das 20 horas, bora para as análises. Vou começar aqui com o mini índice Bra 50. Mini índice, nós havíamos passado aqui a possibilidade de um ABC em alta de onda B, essa B aqui. Mais ou menos nessa região e depois um ciclo de queda para fechar essa onda 4. Porém, o mercado hoje fez o movimento de ciclo em alta, porém rompeu o suporte. Então a gente reformulou como possibilidade, a gente está no movimento final aqui para concluir essa onda 4 aqui em queda. Levando em consideração aqui o D1, repare que ele está quase virando aqui no histograma. Então ele deve fazer isso no decorrer da semana até sexta-feira. Então essa onda 5 em queda Deve de vir um pouco mais aqui embaixo, para a gente concluir então esse movimento. Um cenário alternativo seria essa descrição de 5 ondas em queda para formar apenas a onda A dessa 4. Então o nosso A seria nessa posição com 5 ondas, ABC e um ciclo de queda aqui. Então esse seria um cenário alternativo. Então de toda forma, amanhã mini índice em queda. Ouro rompeu aquela região importante que a gente comentou no final de semana e agora tem grande chance de estar fazendo aqui uma onda 2. Hoje já fiz esse volume interessante aqui em queda, né? E amanhã o ouro pode estar fazendo aqui, por exemplo, a onda B dessa 2 aqui. E a gente vai aguardar um ciclo de queda para a gente pegar essa 2 e depois aqui embaixo comprar, né? Então uma pernada de alta e um ciclo, um sub-ciclo aqui de queda para o ouro. Provavelmente deve de fazer esse movimento amanhã. Então, o euro SD, euro SD, euro SD, ele rompeu apenas essa região de um sub-ciclo de um grau menor aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Então ele rompeu a onda 4 desse sub-ciclo aqui que a gente levou em consideração de onda 5. Nesse contexto, essa onda 5 fecharia essa C e essa 4 aqui, ok? Então do ponto onde que está agora, repare que ele quase rompeu lá o fundo, ó. Mas ainda está valendo como onda 2 isso aqui, tá? Se o mercado começar a fazer esse tipo de movimento, muito provavelmente a gente está tendo aqui a nossa reversão de tendência, tá? Depois a gente vai ter a 2 da 3 e o novo movimento de alta. Para um ciclo, um sub-ciclo aqui para romper esse outro nível aqui em cima, tá? Exatamente aqui. Onda 2. Então uma compra aqui no euro, a gente tem como alvo take profit aqui nessa região. Porque é justamente a região que rompe a onda 4 do ciclo anterior. Beleza? Nada óbvio que pode o mercado, por exemplo, estar trabalhando aqui. Esse movimento em alta pode ter sido um A4. Dessa última pernada aqui de queda, tá? O Nil até comentou isso hoje lá no grupo. A gente tem chance sim. Disse aqui ser uma onda 4. Tá ok? Então ele pode sim romper esse nível aqui embaixo e buscar aquele outro nível próximo aqui do suporte que a gente comentou na semana passada, ó. Para fechar essa 4. Ok? Vamos aguardar um pouquinho aí dessa valorização aí no euro. GBPUSD, cenário semelhante. Rompeu o nível da onda 4 anterior, do sub-ciclo anterior, né? Aqui. E pode estar trabalhando aqui uma onda 2, tá? Em A, B, C. Pode estar fazendo exatamente esse movimento aqui, ó. Uma onda 4 agora. Uma onda 5, de repente, aqui no horário de abertura de Londres. Seria o contexto ideal, né? Retorno em alta. Onda 2. Rompe aqui a onda 4 dessa pernada aqui. Faz uma corretiva de onda 2 e retorno em alta. Então compra aqui nesse nível. É stop loss aqui embaixo. Alvo. Rompimento desse nível aqui em cima do time mensal, tá? Para fechar essa 1. Então tem muitos pontos em alta. Aproximadamente quase 6 mil pontos. Mesmo contexto a gente está com o euro SD. Se pintar aqui um movimento de compra. A gente vai estar partindo para a onda 5. Para fechar essa onda 4. Provavelmente vai vir romper aqui esse nível de resistência aqui, ó. Do ponto que está agora até aqui 8 mil pontos. Vamos aguardar. Se euro e GBP vêm fazer um novo fundo aqui, é possível, tá? Vem romper aqui, mais ou menos aqui nesse nível. E a partir daqui, sim, começar a fazer subciclo de alta. Beleza? O SDJPY, ele está quase rompendo aqui o nível da onda 4 anterior. Seria aqui, esse suporte. Importante, é importante ele vir romper aqui esse nível, tá? Está vindo devagarinho. Após ele fazer esse movimento, a gente vai esperar a onda 2. Pode fazer esse movimento. Ombro, cabeça a ombro. E queda. Então, bem interessante aí, algumas entradas aí, para a gente ficar de olho e pegar boas oportunidades. Beleza, turma? Então, amanhã a gente vê direitinho como é que foi o comportamento. Ontem a gente não gravou o vídeo, né? Do contexto aí da segunda-feira. Porém, a gente já está passando aqui o que rolou. E o que pode desembolar amanhã. Beleza? Forte abraço. Bons trades. Tchau, gente.